Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar, quero mostrar para vocês esse apartamento localizado aqui em Canoas, na Rua Santa Maria. Aqui nós estamos na sala, porta de acesso ao imóvel, o apartamento é recém-entregue pela construtora, você pode perceber aí que está no piso bruto ainda. Aqui nós temos uma varanda, uma sacada com churrasqueira, olha aí. Aqui espera para a pia, e essa aqui é a vista que nós temos aqui da varanda. É uma excelente localização no município, imóvel muito bem localizado. Aqui nós temos o primeiro dormitório, total de dois dormitórios, sendo uma suíte, então aqui o primeiro dormitório, muito bem iluminado, o imóvel todo ele com uma bela iluminação natural. Aqui o segundo dormitório que é a suíte, um pouco mais amplo o espaço. Aqui a suíte então do imóvel. Aqui nós temos o banheiro da suíte, com pia, sanitário, espera para chuveiro, tanto pode ser elétrico quanto a gás. Para chuveiro a gás é necessária a instalação do aquecedor. E o banheiro todo revestido em azulejo, todas as esferas para água quente também. Aqui nós temos o banheiro social, banheiro social também com pia, sanitário, espera para chuveiro elétrico ou a gás e todo o revestimento em azulejo. Continuando aqui nós temos a parte da cozinha, a cozinha aqui, essa parte expõe para a cozinha, com tomada a três pinos, espera para pia, entrada de gás central, mesmo sistema de aquecimento ali, ficando com a praga e com aquecimento. E aqui a área de serviço, muito bem iluminada, com espera para tanque, espera para máquina de lavar e entrada de gás central também aqui na área de serviço. Toda a cozinha e área de serviço revestida em azulejo. Então é isso aí pessoal, se você gostou deste imóvel, a gente é uma visita com o de nós corretores e venha você também fazer parte do Quinta Andária.